Estamos indo pra Ilabela E essa filinha? Boa Eu amo esse amendoim que eles vendem Estamos há 15 dias, 19 horas Cheirinho de churrasco e de papel ao mesmo tempo 498 minutos na fila da balsa pra Ilabela O mais é? Fome E não chega a hora de entrar Todo mundo ligando os carros Vambora Acho que vamos passar Passa aqui gente, tem que passar Ai meu Deus, a gente entrou Ai meu Deus Boa time Bom dia Olha a vista Sem óculos, eu tenho certeza que eu não caio lá embaixo De óculos eu quase caio a cada passo que eu dou Quase? Quase Música 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 Vai pular? Tô tenso Fizemos uma leve mudança de trajeto Porque a gente descobriu que em algum lugar por aqui tem uma cachoeira E pelo Waze se a gente fosse de carro tá dando 5 minutos Só que como a gente tá andando e a gente já andou uns 2 km né desde a pousada a gente vai indo Tem um chão aqui Tô com medo da gente se fuder Direito Vindo ver essa cachoeira Porque tô com medo de chegar lá, cachoeira é só uma bosta É, porque tipo a cachoeira é meio que na rua Cara, sabe o que eu tô pensando? A praia é garantida Tá, vamos lá Vamos na cachoeira Vamos na cachoeira Música Olha a piramba Vamos subindo Música Só dá pra ouvir o barulhinho da água Música Oi, caralho Música A chama Caraca, que lindo Música 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 Tá gelada pra caralho Música 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 Cachoeira Um grande sucesso Não nos machucamos Conseguimos tirar a sal do corpo e é muito bonito E deu uma relaxada Vem, Beta Música 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 Ai, eu entrei no tronco Machucou Ah, eu não vi Ah Quando você tenta entrar dentro de um tronco de árvore Não entendi Não entendi o que aconteceu Não entendi Música 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 Alô, alô Agora a gente está indo comer no maracutai Música Que parece que a primeira Opa O primeiro maracutai que teve Seja Nossa, ela está muito concentrada tirando uma foto É porque minha cama está muito suja Eu estou muito carregada Nossa, mas olha a vista de lá também Calma aí Tá tipo Tá tipo Deus está descendo Música Música Cara, olhem esse lugar que a gente acabou de achar Que a gente parou o carro só pra vir aqui A gente está meio atrasado, mas olha isso Sério Surreal Música Muito bonito isso aí Muito bela A Ilha Bela Sempre que eu saio do carro assim Eu me sinto indo pra guerra, sabe? Tipo Gente, a Roberta quase morreu É tripulada por uma bicicleta As bicicletas aqui em Ilha Bela são desgovernadas Música Muito depois da quase morte a gente chegou pra almoçar Aqui no Maracutai A Roberta, muito gentil, já foi embora Foi embora, me deixou aqui Desculpa Ops Não entendi O que que aconteceu? Ah, isso é meu senhor Que legal Olha aí Você quer sentar ali por causa da luz? Olha ali por causa da luz Sempre rola essa decisão por causa da luz Obrigada Obrigado Roberta, você não faz tanta pressão psicológica assim Nas pessoas pra elas escolherem o lugar Eu amo esse milho E eu era louca pra provar esse ceviche Então vamos comer que eu tô mais de fome Muito bom Muito bom Você já comeu avestruz? Nunca O Rodrigo adora inventar Ele não sabe nem se ele gosta ou se ele não gosta ele pede Bom dia Bom dia A gente resolveu Acorda cedo São sete horas Porque a gente resolveu em... Trauma, muito trauma Trauma, muito trauma Muito ouvido Trauma A gente ficou traumatizado A gente ficou traumatizado com o trânsito que a gente pegou na sexta-feira E falaram que hoje sempre tem trânsito Mas que por fazer sol O trânsito fica mais pro final do dia Então a gente falou Bom, vamos acordar cedo E vamos Apesar da gente querer ficar e aproveitar a ilha e tal Todo mundo vai querer ficar e aproveitar a ilha Então a gente tá indo fazer um treininho Deixar algumas coisas no carro Tomar café E vambora Esperar nessa balsa é muito chato E demora muito tempo Olha a quantidade de carro que tem pra lá Olha a quantidade de carro que tem pra lá Isso porque a gente tá aqui esperando já deve ter uma meia hora Sério Vamos Vamos Criar uma sociedade a gente aqui E pensar um jeito da gente atravessar muito rápido Eu tava muito feliz que eu tinha chegado cedo Mas agora eu tô muito triste Que mesmo chegando cedo Ainda demora pra você entrar na balsa Berta, resolve isso A gente pode voar Boa Pronto, resolvido A nossa sociedade vai ser criar um serviço de estamento de carros De São Paulo até Ilha Bela Ou então tem o melhor Ontem a gente pode catapultar os carros Tão perto e ao mesmo tempo tão longe Sério E ainda tem sol nas minhas coxas Existe nada pior do que alguém que tem calor que é sol nas coxas Enquanto você tá dirigindo Esse filme na frente ele é feito único e exclusivamente para quem toma sol nas coxas Não é pra quem que é ladrão e quer andar com armas É pra quem tem sol nas coxas Sol nas coxas Coxas ensolaradas Calor Tô quase entrando Só a cabecinha Preciso muito entrar nessa balsa Não me deixem pra trás Vamos entrar na balsa Vamos entrar na balsa Faltam 30 metros Faltam 30 metros pro embarque Não Não me deixem pra daí Olha, desse lado de cá tem a Acho que eu quase matei o moço ali na bicicleta Faltam 30 metros pro embarque Não aguento mais ficar embaixo do sol Sério? Que andou e a gente não vai nessa leva agora? Não Acho que mais uns 20 minutos Paulistas, como vocês conseguem fazer isso? Entrei nessa porra Você pode parar de me filmar, por favor?